Glórias a Deus, eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, confesso para os irmãos que é um motivo de muita, muita alegria, queria agradecer primeiramente a Deus, segundamente ao pastor Reinaldo quem nos fez o convite, eu e minha esposa que me acompanha, nós congregamos na Adebelém, Jardim Pestana, trago saudação do meu pastor, pastor Eliade, bom é estar em uma casa de oração a qual a presença do Senhor, você não precisa nem dobrar o seu joelho para sentir, e quando eu entrei a esta casa eu já senti fortemente a presença do Senhor, e esta vai ser uma tarde de milagres, há uma nuvem de milagres aqui sobre as nossas cabeças, antes de eu louvar pastor, eu gostaria de contar um breve testemunho, é um testemunho de uma mãe gestante de seis meses, como de costume aquela mãe ela pega uma van a qual levaria ela até o seu trabalho, se assenta atrás do banco do motorista, e aquela van começa a percorrer o trajeto, e quando passa por um farol, um carro em alta velocidade avança o sinal vermelho e atinge aquela van, a van capota por algumas vezes e aquela mulher fica presa nas ferragens, depois de três horas os paramédicos conseguem tirar ela das ferragens, e quando ela chega no hospital de bate e pronto o médico fala, o seu bebê veio a óbito, não há respiração, não há batimento, ele infelizmente veio a óbito, e aquela mulher ela não aceita esse decreto, e ela diz o que eu posso fazer, os paramédicos falam, a gente pode vir de hora em hora para ver se volta aos batimentos do seu bebê, e assim se sucedeu meus irmãos, que os médicos entravam de hora em hora e o bebê não esboçava nenhuma reação, quando chegou por volta de nove da noite o enfermeiro entrou e falou, infelizmente nós vamos ter que tirar o seu bebê, ele realmente não tem reação, e quando o enfermeiro falou aquelas palavras, o bebê começou a mexer dentro do ventre daquela mãe, só que não muito diferente das nossas vidas, o médico ele entra e fala assim, olha eu não sei o que aconteceu, mas você está preparada para ter um bebê, ele pode não andar, ele pode não falar, ele pode não enxergar, porque ele ficou muito tempo sem oxigênio no seu ventre, e aí se passaram meus irmãos sete meses, oito meses, nove meses, e fazem trinta e quatro anos, essa criança cresceu, o senhor tornou um homem, e o senhor trouxe lá de Osasco essa tarde, para poder te dizer que não importa que o inimigo ou o homem possa ter determinado sobre a sua vida, a última palavra vem do senhor, e nós temos uma promessa cravada na nossa alma, e a palavra do senhor ela não volta vazia, e ela vai se cumprir, eu não sei pelo que você está passando, mas entenda uma coisa, entregue o seu louvor ao senhor, porque ele está cuidando de tudo, pode soltar meu irmão, o glória a Jesus, o glória a Jesus, o glória a Jesus, o glória a Jesus, pode voltar um pouco para mim, volta do início para mim, o glória a Jesus, ele está aqui passeando em nosso meio, nós não entendemos, mas senhor te entregamos a nossa adoração nesta tarde, faça o que te apraz senhor, não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas nas minhas dores, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, ou pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, venético eu acredito, que a visão da tua face, é tudo, tudo o que eu preciso, e eu te direi, que vai valer a pena, que vai valer a pena, está valendo a pena mesmo, eu sei, não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas nas minhas dores, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, ou pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, e frenético eu acredito, que a visão da tua face, é tudo, tudo o que eu preciso, e eu te direi, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, eu sei, que vai valer a pena, escute, eu sei, eu sei que vai, eu sei que vai, e o grande dia verá de chegar, oh, quando eu e você, eu e você, nos encontraremos, telepói, naquele dia, telepói, oh, eu e você, eu e você, cantaremos em uma só voz, a ele, a ele, a ele, a ele, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu, 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 aleluia, Senhor, valeu, 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 E quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus, eu quero ver. E quando eu chegar lá em Israel, eu quero a Pau e Telepau. Quando eu subir acima das nuvens, o mesmo Deus irá me julgar. E quando eu chegar lá em Israel, Pau e Telepau, ele está aqui. Desse lado aqui, tu podes prosseguir. Do lado de cá, você pode dançar, aqui na minha frente, tu podes passear. O céu é teu, 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 é teu. É teu, 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 é Acerca!